Hoje eu vou falar mais ou menos aí qual o melhor horário de você fazer entrega, tá bom? Na Uber eu fiz R$137, na bolsa eu fiz R$122. Então galera, depende muito do aplicativo que você vai fazer. Não é simplesmente pegar, ligar o aplicativo, qualquer aplicativo, qualquer hora, colocar uma bag nas costas ou sair que você vai fazer dinheiro. Não é galera, é com estratégia, é sabendo o que você tá fazendo, é sabendo o horário que você tá saindo, quais são os melhores horários, que tipo de aplicativo você tá fazendo. Tudo isso você tem nesse canal aqui, beleza? Fala aí galera, tranquilidade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios. Aqui quem vos fala é Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece, eu sou o Motoboy há quase 5 anos. Galerinha, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, eu vou pegar aqui, eu tô no meio de uma entrega, eu tô com entrega pra caramba, deixa eu ver aqui qual é a entrega que eu preciso pegar, cara, porque literalmente eu tô com muita entrega. Essa aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Galera, hoje a gente vai falar sobre qual o melhor horário de fazer entregas, tá bom? A experiência de um motoboy que tá aí há 5 anos rodando, beleza? Que faz entregas todo dia, que é um motoboy experiente. Então, hoje eu vou falar mais ou menos aí qual o melhor horário de você fazer entrega, tá bom? Vou falar de uma vez por todas, tá? Tem muita gente que tem me perguntado isso. E você vai saber mais ou menos o porquê esses melhores horários existem. Mas antes eu vou fazer uma entreguinha aqui e eu já volto, beleza? Bom, galera, entrega aqui. Eu tô com muita entrega, eu tava com 3 da Clique entregas, ó. E mais um da Uber, e o cara já tá mexendo o saco, tô quase pra chegar lá. Então, galera, eu vou fazer a entrega aqui rapidão. Então, vou fazer as entregas, né? E no final eu vou falar pra vocês mais ou menos. Porque, galera, só pra dar uma introdução aqui. Cada aplicativo, deixa eu sentar aqui. Cada aplicativo, ele tem, em cada forma que você for fazer, ele tem um horário específico, tá bom? Por exemplo, o delivery, ele é um horário. Os dias que você faz em algum. E também tem os aplicativos de ADM, que é um horário que você faz. Tem outros aplicativos também como Mercado Livre, que cada um é um horário diferente, entendeu? Aplicativos como Log, beleza? Então, cada aplicativo tem um horário. Então, você precisa saber que tipo de motoboy você é. Se você é um aplicativo, se você é motoboy de aplicativos, se você é motoboy de entregas particulares, se você é motoboy de delivery, tá? E a maioria é delivery. Então, eu vou explicar certinho isso. Qual o melhor horário pra delivery? Qual o melhor horário pra quem faz Mercado Livre? Qual o melhor horário pra quem faz ADM? Como eu faço? Como eu já fiz muito aplicativo também, beleza? Então, eu vou explicar certinho pra vocês. Não saiam daí, tá? Que eu vou fazer essas entreguinhas que tá muito corrido. Hoje, essa feira, é um dia bom. Então, eu tenho que fazer a boa hoje, né? Senão, não dá. Bora! Fala aí, galera. Bom, galera, vamos lá. Antes de continuar, eu vou mostrar pra vocês quanto eu fiz hoje, galera. Mas não é pra mim a mostrar, não, tá? É só pra vocês verem que tem resultado, beleza? É, você ter disciplina e você saber das coisas tem resultado, beleza? Vou mostrar aqui. Deixa eu só gravar a tela do meu celular pra vocês verem. Certinho. Aí, galera. Vamos primeiro na Uber aqui. Galera, na Uber eu fiz R$137,00, galera. Cinco viagens, R$137,00. Então, vamos colocar aqui R$137,00, R$137,00. E na Borso, eu fiz... Na Borso, galera, aqui ó, vem o meu perfil. Na Borso, eu fiz R$122,00. Então, vamos colocar aqui. R$122,00. Totalizando, galera, agora são exatamente seis horas. Acabou de dar, ó, seis em um. Totalizando R$259,00 antes das seis horas, galera. Por que eu tô mostrando isso? É pra me achar? Não, não é pra me achar, galera. É só pra vocês verem que não tem amador aqui, beleza? Só pra vocês entenderem que quem tá falando isso, galera, é quem trabalha, é quem entende. É quem tá todo dia na rua. Então, galera, eu vou passar pra vocês os melhores horários. Quais são os melhores horários pra você trabalhar, tá? De uma pessoa que é experiente, que sabe que tá todo dia na rua. Não é nenhum picareta falando, beleza? Vamos lá, galera. Esses dois aplicativos que eu fiz hoje, que é Borso e Uber Flash. A Uber, ela é meio flex, tá? Porque você tem a opção direct, que é mais delivery, farmácia e tudo mais. E tem a opção flash. Essa opção flash, ela é mais ADM. Ou seja, ela é mais... você faz mais comércio, esse tipo de coisa, beleza? Então, galera, esses aplicativos que eu usei ele, eu usei hoje na função ADM. Então, ADM, o que que são aplicativos de ADM? Como eu expliquei pra vocês um pouco mais cedo, são aplicativos que você pega a rota mais longa, que você leva documentos, que você leva caixas, que você leva encomendas. Então, são esses aplicativos de ADM, administração, tá? São aplicativos como Alamovie, como Borso, Clico Entregas, né? Como outros eu entrego, como vários outros aplicativos que usam a Shopify. Então, esses aplicativos, eles usam... eles são aplicativos de ADM. E qual o melhor horário? Galera, o melhor horário pra esse tipo de aplicativo são horário comercial, tá? Horário comercial. O que que é horário comercial? É das nove da manhã até as seis horas da noite, galera. Então, esses aplicativos, eles vão tocar nesse horário, tá bom? Dá uma baixadinha meio lá pras meio-dia, que é o horário que todo mundo geralmente tá no almoço, meio-dia, uma hora, dá uma baixada. Porque são aplicativos comerciais. Então, você vai fazer quando estiver na hora comercial. Agora, galera, se vocês forem fazer o aplicativo de delivery, o que que são aplicativos de delivery? Rappi, até mesmo a Uber Flash, a Uber Direct, tá? Se você quiser ligar a Uber... Eu desabilito a Uber Direct durante o dia. Eu só habilito a partir das cinco, seis horas da noite, que é exatamente esse horário. Se eu quiser continuar, eu já fiz 160 reais. Se eu quiser continuar mais um pouco, eu ligo a Uber Direct aqui e vai tocar mais, beleza? Então, galera, delivery, Rappi, iFood, 99 entregas, outros aplicativos de delivery que vocês sabem que tem na cidade de vocês. Tem muitos box delivery, enfim, galera, tem muitos aplicativos de delivery. Então, esses aplicativos de delivery, delivery, quais são os melhores horários pra você fazer? Você pega, galera, da meio-dia. Então, a partir das dez, ali, das dez até mais ou menos até as três horas da tarde, é o que geralmente a galera que foca só delivery faz. E a partir das cinco horas, cinco e meia, até as oito, oito e meia, nove no máximo da noite. Então, esses são os melhores horários pra você fazer delivery, tá bom? Se você, ah, vou fazer delivery, das dez até as três horas, além do máximo que você vai pegar todo o horário de almoço, e mais ou menos das cinco e meia até as oito e meia, nove da noite, que você vai pegar todo o horário da janta. Toca em outros horários? Toca, galera. Principalmente depois das dez, onze, meia-noite, toca esses horários. Só que acontece, se você for pra tocar os melhores horários, onde vai bombar, é exatamente isso. E a DM, ali, a partir das duas, três horas da tarde, começa a bombar, quatro horas da tarde, bomba, cinco horas da tarde, bomba. Entendeu, galera? Bom, esse vídeo eu não queria fazer muito extenso, por isso que eu resolvi não gravar muito, pra não ficar um vídeo muito grande. Mas, galera, basicamente é isso. Não é um, como eu disse pra vocês, hoje eu fiz duzentos e sessenta reais, e não é nem sete horas da noite, agora é exatamente seis horas da noite. Então, se eu quiser focar agora em delivery, eu vou focar porque os ADM baixou tudo. Os aplicativos de ADM começaram tudo a parar de tocar, a Uber baixou, não tá tocando muito. Então, agora eu vou pro delivery, se eu quiser continuar, se eu quiser fazer 300 reais, beleza? Então, é mais ou menos isso, galera. Existem esses horários, tá? Eu vou fazer outro vídeo mais pra frente, sobre os dias, os melhores dias também tem diferença. Então, galera, depende muito do aplicativo que você vai fazer, tá? Não é simplesmente pegar, ligar, ligar o aplicativo, qualquer aplicativo, qualquer hora, colocar uma bag nas costas, ou sair que você vai fazer dinheiro. Não é, galera. É com estratégia, é saber o que você tá fazendo, é saber o horário que você tá saindo, quais são os melhores horários, que tipo de aplicativo você tá fazendo, tudo isso você tem nesse canal aqui, beleza? Então, é isso, galera. Se inscreva no canal, se você quer saber de mais coisas, se você quer entender mais de entregas, beleza? Também, nos siga no Instagram, motobodynegóciosoficial, galera, porque a galera tá sabendo de tudo antes de vocês, beleza? Eu posto stories, eu faço na hora ali, eu passo dicas na hora, só pra quem é de lá, beleza? Então, nos siga no Instagram também, vai estar no link da descrição também. E é isso, galera. Tamo junto, até mais, tchau, tchau e falou! Tchau, tchau, tchau!